O que é o Poço de Amar? Daquele jeitinho bem apaixonado, vem comigo, vem! Sem você passei, eu vi no que nunca cheguei Sem você me dei o tempo e me repensei Eu vivi naquelas flores de outra estação E sem vida são barridas secas Pelo chão acredito hoje coisas que me resnodem Acredito que dias melhores estão por mim E amor e liberdade surjam do olhar Acredito que a gente possa ser feliz Desculpe, seja sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama Sabe o amor das palavras Também sou difícil de dizer Sem sonho de amor, sua voz me chama Sei que parece nos ver, preciso de você O amor Eu tive que perder pra acordar Eu sei que foi difícil de lidar Sem ser fechado Sem falar de amor, de sol, de dor E ando amargando a solidão Você me fez sentir o coração Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Que eu sei que ia ser melhor Com você Desculpe, seja sem avisar Mas eu não consigo esquecer Você dizendo que já não me ama Sabe o amor Eu sei que foi difícil de lidar Você dizendo que já não me ama Tenho o amor Eu tenho que perder pra acordar Você que foi difícil de lidar Eu sei que foi difícil de lidar Criando a barra da corrigão Você me fez sentir o coração Custado é mesmo se não voltar Queria te dizer Que a minha trilha ser melhor Com você Eu tive que perder pra acordar Você que foi difícil de rir Tá recém, fechado sem falar de amor Desconde o povo Você me fez sentir o coração Custado é mesmo se não voltar Queria te dizer Que a minha trilha ser melhor Com você 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 Com você